Oxi, 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 e começou! Segundo mapa, eu não tô conseguindo montar as mensagens, mas eu vou conseguir. Segundo mapa aqui, calma. Fúria e caos, caos e fúria. Fúria Brasil, que vem de Yuri, Ati, Vini, Henrique e ele, Cáceratu! Brasil! Aprendagem sempre do ano. É uma instituição que trabalha com câncer infantil. Feliz seis meses de estudo para mim. Obrigado pelos seis meses. Eu não tô conseguindo dar o de Tab pra fazer o rolê. Tá difícil, é só ter calma. É um x2. Obrigado pelos 15 meses. Um abraço do Luizão. Um abraço, Luizão. Um abraço aí para o Luizão. Abraço. Vai operar? Não. Um abraço para o Luizão. E aí? Olá? Um abraço para o RZIU dos Brabos. RZIU dos Brabos. Um abraço. Eu não tô conseguindo montar as mensagens. Lascou. Lascou. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Pronto. Perdão aí. Ignorei nada, mano. Ignorei nada. Não sei nem o que eu ignorei, velho. Aconteceu tanta coisa. Né? Eu tava fazendo a donate que vocês tinham pedido. É... Tava aqui, ó. Vem da parte da Fúria. Perdendo mais um Pistol. Perigoso. Então, segundo mapa. Fúria. 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 Fúria é sério. E a Caos? Um. Que vem de Vennet. Leaf, John, Chepa. E ele. O mexicano no arco. Uh... 5x5. Segundo round. As apostas, meus amigos, já acabou. Tá no segundo mapa. Olha lá em cima. Lá, ó. Tem uma estrela. Se você for ver, tem uma estrela já embaixo da Fúria. Que significa que a Fúria ganhou o primeiro mapa. Caiu o Yuri. O Cacerato também. O Henrique. Ele consegue uma kill, mas já é elevado. O Chepa mata o Vini. É, um jogador vivo apenas da Fúria. É só o arte. E a gente vem pra esse 2x0. A gente vem aqui pra esse 2x0. Mano, perdão. Se eu deixei alguém no vácuo. Se eu, né? Se eu deixei alguém no vácuo aí. É que eu tava fazendo ali mil coisas ali. E acabei não vendo, mano. E aí, de repente, o mapa começou. E eu falei, caralho, velho. Né? Caralho. O que significa HF? Significa boa sorte. Have fun. Have fun. Eu escolhi, eu mandei pro Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai, mais conhecido como SOS Pantanal. Eu digitei ali pra ver quais que tinham. E aí eu escolhi o SOS Pantanal. Uma ONG. Chamada SOS Pantanal. Mandei milzão aí pra... É pouco, mas é de coração, velho. Não é boa? Porque eu acredito que pra fazer ali, né? Pra combater todas as coisas de ruim que acontece ali no Pantanal, mano. Você precisa de muita ajuda, velho. Caos 2, Fúria 0. Quer outra, gente? 5x4. Seria... É difícil a gente ganhar esse round. Porém, seria bom a gente ganhar esse round, certo? Seria bom aí o segundo mapa, que é a Inferno. E depois a gente vem de overpass. Se preciso, né? Se preciso. Acredito que... Espero que não venha de overpass. O Cacerato não encaixou a bala pra cima do John. 4x4. Tava todo mundo da Fúria ali, meio que pro Bombe B mesmo. A gente tem o Arte junto com a baseada. O Yuri, que tá mais pelas costas ali do meio. Campanário, tá indo pro tapete. Mas dificultou. Todo mundo aí, ó. Bem posicionado já do time da Caos. Vai começar uma partida. Vai começar mais uma partida. A gente tomando um 3x0. A gente tomando 3x0. Pedro, obrigado aí pelo sub. O velho Fampi. Olha o velho Fampi. Vampiro velho. 14 meses, hein, velho Fampi? Olha aí, velho. Hoje vamos jogar alguma coisa diferente aí, velho Fampi. Eu não sei... Hoje, os senhores da TV Globinho estão tristes, né? Porque hoje a gente não teve o... O Little Team. A gente não teve o... Ah, foi o X-Ray, Gal. O X-Ray. Tá vendo? Só Newby percebe que tá sem X-Ray, velho. Eu não percebo, velho. Pronto, tá aí, velho. O X-Ray. O X-Ray. Mãe! Mãe! O Gaules não pôs o X-Ray. Ah, mãe! Para ele pôr o X-Ray. Eu esqueço, mano. Perdão, velho. Eu não... Sem o meu X-Ray, os senhores não conseguem, hein, velho. Eu nem percebo o X-Ray, velho. É... Hoje vocês não tiveram o Little... Little Dinho. E nem o BT. Nem o BT, né? Pra animar as manhãs dos senhores. Então, hoje são duas MD3 apenas. Essa é a primeira. Depois vem Boom e a Van Liberte. E aí, depois, a gente vai fazer alguma coisa. Talvez Fall Down. Se apagou ali na... Na Molotov ali. Apagou com a Smoke. O Leaf vai vindo. Pênalti pra cima do Leaf ou não. É empurrado. O Cacerato ainda matou de Mac 10. Acertou varado. O Henrique ali acertou mais uma bala varada. Mark pela Smoke. Leva o Henrique. É 2x2. Arte, Vini. Versus John e Mark. Caiu o Arte. Agora é o Vini no clutch aí, Vinão. Salva nós, Vinão. Salva nós, Vinão. Ele foi meio duro ali. Meio reto. É 4x0. O mapa, esse segundo mapa, a gente começa, velho, muito mais. Quer dizer, né? A diferença aqui é que a gente tomou o armado. Gal, vinheta. No primeiro mapa do confronto, EG e Liquid. Zelão e EG, 16. Liquid, 9. EG, ganho o primeiro mapa. Claudinane, 14. Genji, 13. E a 100 Tips virou pra cima da Triumph. 14 a 100 Tips, 8 triunfos. E agora 15 a 100 Tips, 8 triunfos. 4x0. Aqui. Se a FURIA, se a FURIA, se a FURIA ganhar, a FURIA classifica ou em primeiro. A FURIA classifica em primeiro. Se a FURIA ganhar, ela classifica em primeiro hoje. E se a FURIA ganhar e a 100 Tips também ganhar, continuar aí o que tá acontecendo, os times que passam seria a FURIA, EG, Liquid e a 100 Tips. E aí quem ripa é a Chaos Genji, Claudinane e Triumph. Seria, seria isso. Uma AWP na mão do arte e um sonho. Essa smoke aí ficou mal feita, hein, mano. Olha essa smoke aí. O cara tá até com medo. Se é mal feita ou se é alguma estratégia ali dos caras da FURIA, se é alguma estratégia brasileira. Voltaram, voltaram. Pegaram aqui em cima do Henrique. Já tão voltando pro bombear. Tomamos, tomamos fake. Pelo menos o Arte vai guardar essa W agora. 5x0, Chaos. 5x0, Chaos. O que que é o Rex Ray? É esses negócios pra você poder ver os inimigos por trás da parede, né? Aí acaba tirando um pouco da emoção do jogo. Eu, 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 muitas vezes, eu, eu, eu prefiro, eu prefiro assistir sem o X-Ray. Mas é difícil você conseguir assistir sem o X-Ray, porque os caras, né? Os todinho costa, mano. Então, você fica, você vai vendo ali. Se você já tem acesso ao mapa, você consegue meio que olhar quando que vai rolar alguma ação ali. Se você, você não olha pro mapa, né? Se você falar, pô, você não olha pro mapa? Então. Então, mano. Muito bem-vindo ao segundo mês aí, Cavalcante. 9x7, obrigado pelos dois meses. Olha, o Romaninho. 5 meses. Agora com o Mito. Coelho no comando do time. O Coringão vai crescer. Tamo junto, viu? O Chegue, o Cacazo. Muito obrigado. Quinto round se foi. A gente chega no sexto round. O Jacaré mata o primeiro. O Arte tá tentando. O Fino sobe. Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí, ó. É 4x1, 1 minuto e 33. O Henrique conseguiu pegar uma kill pelo meio. Ali, ó. E agora tomou varado. Uspa ele, uspa ele, uspa ele, Henrique. O cara já tá em choque, já tá em choque. Ele já tá em choque. Ele já tá em choque. Olha, ele já tá em choque. É 5x1. O campeão voltou. O campeão voltou. Fúria 1, Caos 5. A gente tomou o Pistol. Os dois Ecos, né? Forçado e Eco. Primeiro armado, Eco. Ficou 5x0. Caos a Fúria. Agora no segundo armado consegue fazer o primeiro ponto. Cara, hoje também, antes do jogo da Boom, eu vou mostrar pra vocês, mas teve uma notícia bem legal do calendário 2021. A SL, junto com a DreamHack e tal, mostrou a SL Pro Tour 2021. E pra quem viu aí, mano, ficou uma parada, a gente vai assistir junto. Depois dessa partida aqui, a gente vai assistir junto. Ah, ficou foda, meu, viu, mano? Ficou um negócio bom, velho. Eu tô ansioso pra 2021. 2021 me parece que vai ser um negócio bom, mano. Que isso, Arte? Que isso, Arte? Nossa! Vem a trade. Vem a trade, é 2x1. O Arte ficou ali, não vai, não vai. O Vini já pegou a WP, tem que tomar cuidado. A C4 tá lá na caverna ainda, mas vai abrindo espaço no Bombeá. Os dois jogadores do time da Caos. O Henrique tá olhando o tapete, ele tem que vir um pouquinho pra trás. Aí, ó. Não acerta, o tiro é levado, é só o homem. É só o Yuri. Ele já viu o bracinho. Nossa, aí, ó. Tô falando, tem que tomar cuidado, velho. Tem que tomar cuidado. A gente tá displicente aí, mano. Tá displicente. Um round que tava 3x4. O Vini agora matou o John. Lá no meio, no meio falso. E aí, é 2x2. O Casterato já falou. Vini, osso, viu, mano? Osso, mano. Bem osso esse round aí. Eu dropo uma no próximo. O Arte compra pra ele. O Henrique compra pra ele. O Yuri compra pra ele. Ou você dropa pra alguém. E aí, a gente faz aí um armado no próximo round. É 6x1, meus irmãos. É 6x1, velho. É 6x1. É 6x1. O Samuca. Salve, Samuca. Um salve para o Samuca. O Snow. Salve, Snow. O Sou. Sou, Zona RJ. O pai do Antônio. Seja bem-vindo. O Max Eira. O Aurélio. O Erick Cavalcante. 6x1. Espero que hoje não tenha um 7x1 nem um 8x2 aí, velho. Espero que a gente faça logo. É um 9x6. A gente vai voltar pra esse mapa aqui. O TR, às vezes, é forte. Esse mapa, pra quem tá se perguntando aí, esse mapa é mais CT, velho. É mais CT. Ele é um mapa pra virar 9x6 ou 8x7. Pra qualquer um dos lados tem jogo. 8x7 ou 9x6. É o placar que normalmente, normalmente, vai correr sim, viu? Vai correr. Toma no lombo aí o tiro. É a entradinha no bombeal, hein, Erick? Ele acertou o Leaf. O Xepa acabou treinando. Cai o Cacerato depois de pegar duas kills. O Xepa, ele sabe que tem o Yuri no tapete. Porque o Yuri, quando pegou aquela kill no tapete, o cara já falou, Yuri tá tapete. O Yuri tá tapete. O Xepa planta C4. Vai tentar esse 3x1. Tá difícil pra ele. Não conseguiu. E é 6x2. Hoje não vai ter 7x1. Hoje não vai ser. Gal, quem escolheu esse mapa? A Fúria. Abner Broto. Obrigado. O Edu Ho. O Luquedes. O Dark Gamer. Esse mapa aqui foi Pique da Fúria. O primeiro mapa foi Nuke. Nuke Pique da Caos. Terminou 16x8 pra Fúria. E agora esse segundo mapa aqui é Pique da Fúria. Quem pegou, quem escolheu o lado foi a Caos. Quer dizer... É. Mano, é verdade isso, velho. Quem escolheu o lado foi a Caos. E a Caos começou, escolheu começar de TR, mano. Mano, interessante, mano. O primeiro mapa foi Pique da Caos. O segundo foi Pique da Fúria. E a Caos começou, escolheu começar de TR, mano. A Caos tinha... A Caos tinha um plano pra esse mapa. Tem um plano, né? A Caos tem um plano aí pra esse mapa. Tá 6x2. Já caiu o Leaf. Quem matou ele foi o Art no comecinho do round. Dual AW e 3 Leaf. É sempre aí, ó. Vini e o Art. Caiu o Henrique. O Vini ainda faz uma trade. Tá chegando agora o Art, ó. Errou o tiro. Aí, mano. E aí o Xepa consegue... Nada mais, nada menos que 4 kills no round. E ainda tá com 43 de HP. Cara, tá bagunçando, velho. Tá bagunçando. Isso aqui tá bagunçando. Tá bagunçando. 7x2. Esse TR aqui do time da Caos tá bagunçando. O Cacerato pediu ali quanto sobrou de HP. E ainda, Cacerato, o cara tava com 40 e pouco. Salário 50 aí. Porque era isso, né? O 40, 50 ali. Os caras arredondam, mano. Os caras arredondam. Olha. O Valdiceira. Meu, o break tá fazendo um barulho, mano. O Valdiceira, muito obrigado. O Cid FPS. O Mene, Mene João. O Léo, Léo Bressani. Muito obrigado. Porra. Deixa eu ver. Léo Bressani, deixa eu tentar fortalecer. É porque é aquilo que eu falei. Como eu tô no Gol TV. Se eu ficar dando alt-tab, eu, além de o jogo travar, ainda corre risco de, às vezes, mano, até dar uns bugs e caia lá. Mas eu vou tentar aqui pelo outro PC. Cara, chamamos no pause, trocamos uma ideia e a resposta, aparentemente, é a P90. Não é? Caiu o Vini, é só a P90. O Ad saiu com 15 de HP. Vai jogando a arma pro lado. São 4M4, 5X4, Fúria 2, K7. Será que vai ter? 8x2. É o segundo mapa. É o segundo mapa. Cara, do que vocês estão falando, tal, clip, essas coisas, mano. Eu tô, eu tô com... Eu tô no Gol TV, mano. Eu não consigo nem ficar vendo essas coisas, mano. Eu não consigo, velho. Eu já expliquei pros senhores, velho. Quando tá no Gol TV, se eu ficar dando alt-tab, pra mostrar coisa do navegador, ou pra fazer alguma coisa no navegador, o jogo, ele fica travado. A tela do CS trava. E na outra live, no outro dia que eu fiquei dando muito alt-tab, aí o OBS que trava, mano. Então, então, por isso que eu não tenho nem como ficar vendo o que vocês estão mandando, velho. O Atos, Atos Ló, obrigado. O Franco Felipe, o Valdizeira. Sete, vai ficando oito. Caos, oito. Fúria, dois. O oito a dois engana. Ah, Gal, você tá metendo louco. Você tá... Mano, o oito a dois engana. Se a Fúria achar cinco, seis rounds de CT, sete rounds de CT, a gente tem jogo. A gente tem jogo. O oito a dois, dá um tabzinho de leve, ó. O tabzinho, mano, tá doído aqui, viu? Tá doído. O Arte não entrou pro jogo ainda. E a gente precisa, o Arte, a gente precisa da banana do Arte. A banana do Arte é muito forte. Se ele não está com a banana em dia ali, se ele não consegue dominar essa banana pra ele, fica o osso, mano. Nossa, aí, mano. Se um se cegou, o outro matou, segue, voltou. Cai já o Arte. Mais uma vez, um minuto e trinta e oito. Ele já morreu. O Henrique é o jogador que agora tá na banana. Ele nem é o cara. O Henrique nem é o cara que fica ali na banana. Quem fica mais é o Arte ou o Vime. E agora eles trocaram ali de função, 4x5. Começo de décimo, primeiro round duro. O Vini tá coladinho no meio pra fazer ali, né? Quanto mais perto o próximo ele tiver do inimigo é melhor. Caiu o Vini, caiu o Yuri. O Mark ainda morreu na mão do Cacerato e tava no meio. O Cacerato já vai, ó, meter, ó, ó. Ó, já vai meter o Vasari 9x2, mano. Acho que ripamos nesse mapa, Gal. Também acho, velho. Também acho. O Sr. TVZ, muito obrigado. Fábio. Fábio Fizz, muito obrigado. O Napóis. Fala pro meu irmão Gabriel parar de ver a sua live no meio do EAD. Ele está com notas baixas e não presta atenção na aula. Olha aí, hein, Gabriel. Porra, Gabriel, você tá com nota baixa. Você não tá prestando atenção na aula. Você, meu amigo, você vai ripar, Gabriel. Você tem que tirar as notas altas aí, velho. Você tem que prestar atenção no EAD. É? Senão você vai ficar burro. Você não pode fazer isso, não. Presta atenção. É, ó, presta atenção no EAD e depois você tem o dia inteiro pra ficar assistindo live, pra brincar, pra jogar. Presta atenção na aula. Senão você vai ficar que nem o BT, mano. Você quer ficar que nem o BT? Eu acredito que ninguém aqui queira ficar igual o BT, velho. Eu vou ter que começar a assustar os senhores, velho. Eu vou ter que começar a assustar os senhores de verdade. Porra. Depois, ô, 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 ô Napóis. Depois pega uns clipes do BT e mostra pro seu irmão Gabriel, pra ver o que acontece com gente que não estuda, né? Com gente que não estuda. Na minha época, quando eu era criança, a, a, né? os mais velhos ficavam falando que se criança que não estudava, era levada pelo homem do saco. E ninguém quer ser levado pelo homem do saco. Aí você estudava, né? Hoje em dia, o jeito de assustar vai começar a ser isso, velho. Mostra uns clipes do BT e fala. Se você não estudar, você vai ficar igualzinho esse homem aqui. Você vai ver se não vai estudar. Vai estudar. O Obito Tobe. Salve. Tamo junto. O Advantage. Caos 9. Fúria 2. Meu amigo. Fora o baile. Aqui, né? Fora o baile. Eu estava falando na Nuki. Nossa. Pensei que ele ia matar e todo mundo... Pênalti! Mais uma. Fala do Adich aí, ó. Fala do Adich aí, ó. Quatro kills pro Adich aí, ó. Quatro kills. Fala dele. Fala dele aí, Gaules. Fala dele. Tá aí, ó. Temos um cueco. Fúria 3. Caos 9. Se virar 6... Se virar... Se a fúria conseguir mais 3 pontinhos, eu acredito. Se a fúria conseguir mais 3 pontinhos, eu acredito. Juntão, uma grana. Juntão, uma graninha. Calma. Calma. 5x5. Minuto e 20. O Art não matou. O Art não morreu. Até o momento aí, a gente está... Com o round um pouquinho mais calmo. Agora, o Leaf caiu aí nas garras do Jacaré. Vai vir mais um. Já foi o Junt também, no mesmo lugar que o Leaf foi. 3x5. Tamo indo. Tamo indo. Já, mais uma. Mais uma kill aí do Henrique. Já são 3 kills. 5x2. É cheio, Caipante. Agora, olha aí. Caiu também o Chepa. E o Yuri matou o Vant. 9x4. Tamo voltando. Tamo voltando. Tamo voltando. 9 caos. 4 fúria. Neste momento, a fúria... Ó, o jogo estava 9x2, mano. O jogo estava 9x2. A gente já dobrou com a cara aí de CT. Já fizemos 4. Se buscar esses mais dois aí, ó. Nossa, aí. Meu Deus. Olha as HEs. Nossa, quem morreu foi o Vini no rolê. Nossa. Que beleza, hein, Arte. Que beleza, hein. Que beleza. Fala dele aí, ó. Fala dele, Gaules. Fala dele aí, ó. 10x8. Eu falei para os senhores que a banana do Arte é forte. Eu não falei? Eu falei. O problema da fúria, no começo do jogo aí, tomou, só tomou os 9, porque a banana do Arte não estava boa, velho. Agora, em dois rounds aí, ó. Dois roundzinhos, velho. Olha o que ele fez. 4 kills em cada round. 8 kills em dois rounds. Fúria 5. 9 kills. Aqui já tem jogo, mano. Aqui já tem jogo. Caiu. O Benji, o John. Nossa. Quase que o Yuri pega a terceira kill. O Henrique está chegando para mirar aí no campanário, olhar a subida do tapete. Está olhando. Do Leaf é o jogador que já está aí, ó, aparecendo no raio-x. Vem o barulhinho. O Henrique, ele sabe, ó. Ele sabe. Aquele barulhinho fez com que o Henrique falasse, será que vai aparecer um cara aqui do meu lado? Será que não vai? Vou jogar a smokezinha aqui e olhar tapete. Já era para estar olhando, ó. Nossa. Muito rápido, velho. Jogador rápido, de qualidade. Nossa. Aí, ó. Toma mais uma. Faltou essa última para ficar. Highlight bonito. 9 caos, 6 fúria. Eu falei, mano. Eu falei para os senhores que esse mapa aqui é um mapa que ele vira muito 8x7 ou 9x6, é. Muito 8x7, muito 9x6, é. Muito, muito, muito. Então, estamos aí. Estamos aí. O que mais que vocês me contam? Um grande salve para o H9. Deixa eu ver se eu consigo desmutar as mensagens. Aquela hora, velho, para mutar e para desmutar, estava osso, mano. Estava osso. Agora, deixa eu ver se está indo. Deixa eu ver. Já vou descobrir. Já vou descobrir. Toma água, Galês. Já estou tomando. Estou tomando. Estou quase terminando já um copão de água aqui. O gaulão. Cadê o gaulão? Cadê o gaulão? Bom, vocês me falaram que não é bom ficar tomando água, deixar água em galão assim, que fica, pega os dirigentes do plástico, né? E aí parece que faz mal para a saúde ficar tomando. O ideal é tomar água em copo de vidro ou em um copo de metal térmico. Não é muito saudável. Então, estamos aí 9x6. É aquela pausa aí para os intervalos. Yuri, obrigado aí, ó. Yuri Kerber, muito obrigado pelos dois meses. Eu não consegui desmutar. Eu estou com medo de dar o tab e ripar aqui, velho. Então, eu vou... É mais fácil eu ir lendo. É mais fácil eu ir lendo. Muito obrigado aí para quem ontem colou aí no Tribute Major. Hoje aí, todos os dias, está colando nas transmissões da Pro League. Essa semana é uma semana de decisão. A gente começa também a Pro League América do Sul. Hoje, com o Boom e a Van Liberti. Essa semana, amanhã, a gente já tem Sharks e Isurs. Amanhã, um dia de uma MD3 só. Na quinta-feira, a gente já tem a América do Norte, a Upper Bracket Final. Então, se a FURIA ganhar hoje, ela joga a Upper Bracket para ver quem vai para a final. Se a FURIA já vai para a final na quinta-feira, se tudo der certo. Sexta-feira, tem a Lower Bracket, para ver já o terceiro e quarto, quem ripa. No sábado, a gente já tem a final Consolação, certo? Se a FURIA ganhar hoje e perder na quinta, ela joga a final Consolação. E no domingo, a gente já tem a grande final. Tanto do NA, quanto da América do Sul. Que a gente tem na América do Sul, Sharks e Isurs, a Van Liberti e Boom. Então, uma semana aí, como todas as outras, né? Como todas as outras, uma semana com bastante CS. Porém, essa semana aqui, a gente tem mais times brasileiros, velho. Muito jogo brasileiro, já contando com o Tribute Major. Mais informações do Ovo? Mano, até o momento, é aquilo mesmo. Hats, sem AV, obrigado pelo sub. O DJ Beast, 16 meses, estamos juntos, viu? O Michael Farias, o Rafs. Aqui a gente vai voltando. O Murieta, Murieta Joaquim, obrigado pelos três meses. Aqui, Boltz na FURIA, cairia bem em Gal. Mano, o Boltz, ele cai bem em qualquer time, velho. O que ele tá jogando hoje, eu acredito que o Boltz teria espaço em qualquer time brasileiro, velho. O problema é tirar ele da Boom. E o problema é querer tirar alguém do seu time. Mas ele, se alguém, tipo, por exemplo, se alguém da FURIA começar a dar uns mole, mano, os caras vão olhar pro Boltz com um olhar diferente. O cara olha, mano. De repente, você olha pro Boltz e você começa a ver algo a mais. Começa a sentir aí um desejo, um desejo estranho, né? De tê-lo no seu time. FURIA 6, Caos 9, o Xepa já ripou nosso pistol, velho. Ai, velho. Vai ser... Raja coração, mano. Eu entrei nisso daqui pensando... 9x7. Pistol fácil, inclusive, né? Eu entrei nisso daqui pensando que a gente tinha uma boa oportunidade de fazer um pistol aí bem fácil. Né, Cacerato? Cacerato, mano. Fala, mano. Fala dele, né? Fala, fala dele. Fala dele. O que que... Eu não vi, mano. Rolou alguma coisa? É. O que que... Olha o chat? Ah! Eu não vi, mano. Pera aí. Senão eu vou me perder aqui, velho. Vocês ficam olhando tudo. 1x1. Os caras tão farpando, galera. Não liga. Ah, eu já vou ler. Calma aí. Calma aí, velho. É 9, Caos, 7, FURIA. A gente tinha ganhado o Pistol. Quer dizer, tinha não. Nós ganhamos o Pistol, só que, de repente, já entramos na bala dos caras, velho. Já foi aí, ó. Uma aqui pro Vennet, uma pro Leaf. A 5-7 tá muito forte, velho. Tá muito forte. E o Leaf tá de galhar. O cara conseguiu pegar uma galhar. A gente tem uma galhar. Bora, Yuri. Caiu, Yuri, lá na base. Já tomou o HS e o Cacerato. Já é meu amigo. Ripando, velho. 10x7. Eu não li, mano. Pera aí. Pera aí. Eu não entendi nada, mano. Eu não entendi nada, Liga. O meu inglês, ele é duro, mano. Eu não entendi nada, velho. Eu não entendi nada, mano. 10x7, Fúria. Ah, Fúria. Eu entendi só no não sei o que da banana. E aí é 400, e aí é 600. E aí eu não entendi. Aí foi Fer 600. Não entendi mesmo, velho. Brandt. Obrigado aí pelos 12 meses. O Matheus Kahn. Kahn, 9 meses. O Art fica com 2 de HP. Forçado do time da Fúria. O 10x7. A gente precisava desse último round aí. Pra ter ficado um 9x8. 9x9. Ter colado no placar já, velho. Tá difícil aqui pra gente, velho. Não foi nada. Chamaram o Fer de Nub. Olha ele. Então toma. Então toma aí, né? Ah, só que já tá o Mark aí, ó. O mexicano Mark. Tá pronto aí, ó. Uma máquina de taxar, velho. Pegou todo mundo desprevenido. O Art tá só de Eagle. Já tá recuando ali pra ver se gira pro outro bombe. O que faz? Ele quer pegar alguma arma? Não tem. Aí ele tá só de Eagle no momento. Fez ali o fake que ia voltar pro bombear. Voltou aí. Na verdade é pro bombe B. Tem dois jogadores da causa ainda no bombe B. Vai ficar 11x7. 1x1. Chamaram pro 1x1. Só tavam falando de dano de granada. Ele nem falou mal do Fer. Eles tão suando. Então, mano. Vocês... Velho. Os cara é parça. Olha a porra do chat. Mano. Eu tenho uma 5x7 autografada do Gal. Porra. Tão junto. Calma. Torcedores, calma. Hudson Soares, 4 meses. Fuzin. Fuzin 98. Seja bem-vindo. Biel, 2 meses. Salve pra Tuvel do Sarandi. O cabelo 23. O X marreta. 11x7 é eco nosso. 11x7 é eco nosso. O jogo virou 9x6. A gente fez o pistol, né? Com o carcerado. Mas depois foi só abalo. Que horas é o jogo da Boom? Ele tá previsto pras 17 horas. É isso? Ele tá previsto pras 17 horas. 17h30. Deixou o pezinho floreira. O Xepa tá ali em cima da floreira. A gente tem uma Smoke pra fazer pra base CT. O Leaf já tá voltando pro Bombe B. É Xepa e Leaf no Bombe B. Olha aí. Aí. Olha esse. Beleza. Bomba plantada. Acabou as balas. O round não foi o que a gente queria aí, que era ganhar o round. Mas a gente tirou duas armas e plantou o Leaf. A câmera acabou. O cameraman não colocou nele. Mas pegou as 4 kills. 11 caos. 7 fúria. Defusado. 12x7. Mara maravilha. Mara maravilha. Mara maravilha. Mara maravilha. Se você está entre nós, na inferno, no mapa da sua preferência, por favor, venha forte aí e faça... Traga o oitavo ponto. Traga o ponto. Vocês almoçaram já? Eu almocei antes do primeiro mapa. Vem uma smoke pra cada lado. A banana até o momento. Olha o Molotov pra não subir rápido no campanário, hein? Molotov já é utilizado aí por parte da caos pra não deixar a fúria dominar esse campanário rapidamente. 5x5. Arte veio de Mech 10. 4 AKs. O jogo tá complicado até o momento. Olha o Yuri, velho. O Yuri já chegou dando. Toma. Dois jogadores em cada bomba agora. A gente tem o Vennet e o Mark no bomba A e o Xepa e o Leaf no bomba B, que são quem cobre aí o bomba B. Até o momento ninguém se mexeu dos CPs. Ninguém se mexeu. O Vennet, o AW do time, tá esperando a abertura do Yuri. O Yuri deu o bracinho. O bracinho quis arriscar tudo. A flash não cegou. O Vennet tá pronto aí na expectativa de taxar esse cara que vem a dar o bracinho aí no Xuxa. 4x5. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. O Mark deixou ali o cara do... Jogou bem. Ai, nossa. Ela veio. Ela veio. Ai, nossa. 12x8 pode botar na conta. Mano, põe slow mode. Já tá slow mode. Vini falou que fez 400 de dano. Pera aí, ó. O Vini falou que fez 400 de danos na banana com granada. Ele chamou o Vini de Nubi porque o Fer teria 600. O Arte pediu um X1. Ai, ele pediu um X1 no Tarkov. Ele não chamou o Fer de Nubi, seus mula. Então, tá aí, ó. Especialistas aí de Hogwarts. Leitores aí de tradutores do Oscar. Já estão mandando aí. Como é que... Vocês são pulos, mano. Eu tô falando. Não estuda. Fica sem prestar atenção no EAD. Fica aí vacilando. Tu vai ficar assim. Que nem o BT. Doze Caos e oito Fúria. Voltamos. Que horas é o jogo do Phelps, do Bolts, da Boom? É... Dezessete horas e trinta minutos. Doze a oito. A gente tem que fazer mais oito rounds de TR, velho. Existe esse mundo, velho. Mais oito rounds de TR, existe. Ainda mais se a gente ganha esse. Quebra a economia dos caras. Caiu o Cacerato. O Xepa tá no meio da Smoke. Tem vantagem quem tá aí na Smoke. Agora ele foi avançando. O Henrique devolve aquilo. 4x4, vende. Tá ali, ó. Só esperando. O Vini agora pega essa posição dentro da Smoke. Acha ali um espacinho pra ele. 4x4, o Vini tá só esperando aí, ó. Interessante que o Vini, na hora que a Smoke ia acabar, ele puxou a Molotov. Podia ter morrido. Quem morreu foi o Art. O Venet tá aí dentro da biblioteca. Tem ainda na areia e no Bomb. Os outros dois jogadores estão cobrindo a A do Caos. São três jogadores na A. Só um jogador, só o Leaf tá ali pelo Bombe B. A C4 ainda tá mais pro Bombe B. O Vini fez que ia passar ali pelo arco. Não passou. Tá tentando se movimentar. A gente tem o Venti colando aí pra base CT pra ajudar o Leaf. Vai ser uma entradinha 3x2 no Bombe B. que a força esteja convosco, velho. Conosco, né? Conosco. Se convosco é com eles. Ah, não. O Leaf pegou uma, duas. Um x2. O Vini mata o Leaf. Tem que plantar a C4. Hum, NT. NT, Vini. Plantamos. Cara, a economia... Cavou, hein? Cavou, hein? Cavou, hein? Cavou, hein? Cavou, hein? Oxi. 13 caos, 8 fúria. Olha as armas que o caos tá. Olha as armas. Olha a HE do camarada. Ah, ele tá com a HE que sabe, né, velho? O Art, o Art refugou agora, hein? O Art, ele ia passar esse smoke. Não passou. Vem a flash. O Mark vai saindo de fininho. Até o momento, ninguém tomou muito dano. Só o Vini passa pro Bombe aí o Mark. É 5x5. O Art pegou o pezinho sob a smoke. A gente vem com calma. São três jogadores no Bombe A. E os dois jogadores ali do Bombe B. Eles estão com o domínio da banana. O Cacerato que tá ali de bracinho. Põe no Cacerato. Isso, mano. Tá do mundo aí, câmera-me. Nossa, aí, mano. Ripamos, hein, mano. Aí ripamos, mano. Aí ripamos, velho. Aí é overpass, velho. Aí é overpass. A caos, ela não pode perder essa MD3 de jeito nenhum, mano. Se a caos perder essa MD3, ela tá eliminada. A caos, ela não pode perder essa MD3 de jeito nenhum. Os bichos vão dar o sangue aí. As outras partidas... A gente tem no segundo mapa, EG9, Liquid 6. A EG vai indo bem. A G&G Cloud9 ainda tá no primeiro mapa, 22x20. E a 100 Chiefs 7, Triunf 3. Então, meus amigos, 14 caos, 8 fúria. O jogo ficou dramático. A fúria conseguiu fazer o pistol e mais um round. Conseguiu fazer o pistol e aquele round da Mara. Foi só, só, de TL. E esse mapa foi a escolha da fúria. Caiu o Arte. Já foi o Cacerap Henrique. O Vini tinha voltado pra pegar a C4. Moïou, seus. Aqui, aqui, mano. Aí, ó. Ó o nome da Eagle aí, do Vini também. Guerri, coração. Ó lá. 8, 15. Se no primeiro mapa a fúria ganhou de 16x8, ao que tudo indica, no segundo mapa, a caos vai ganhar de 16x8. Ao que tudo indica aqui, né? Ao que tudo indica. O Kaliga. Obrigado pelos 6 meses. O Kadu. O 4BRK20. O Gabiluzão. O Hawkezinho. O Christian. Mas jogamos mal. Essa inferno aqui, sinceramente, velho. De CT, a gente jogou mal. E de TR, parecia que a gente ainda tava de CT, velho. Não rolou muita coisa, não. Esse inferno, mano. Tirando aquelas jogadas individuais que rolou, principalmente do Arte, mano. Principalmente do Arte. Ah, gente. Pra voltar pra esse jogo aqui, a gente vai ter que ainda fazer 7 rounds na sequência. É 3x3, a B é nossa, C4 é plantada, cacerato com 16 de HP. A gente, mano. A gente sonha. Porém, é difícil. Aqui tá muito difícil. Beleza. 2x1, cacerato ainda tá com pouco HP. E aí, finaliza 15 a 9. Temos um juego. Olha aí. Fala deles. Fala da fúria. 15 a 9. Voltamos, porra. Voltamos. Teve a chance de pegar a W. Não pegamos a W. A fúria tá querendo jogar aí, ter mais leveza. Fazer aí entradas mais rápidas. Jogar aí mais agilidade. Poder fazer aí as trades. O Vino mata o Mark. O Vennet erra o tiro pra cima do cacerato. 5x4, comecinho de 25º round. E a gente vai. Vai começando. Opa. Opa. Achei que tinha matado. Não matou. Vem o Molotov. Ele tem que se apagar nesse meio tempo. Já ganha espaço aí o Yuri. Vem outra Molotov. O Yuri começa a fuzilar tudo que é lugar. Cai. O Yuri mais o Andif. Tinha deixado a Molotov. E o Yif de onde também se vão. 15 a 10. É eco deles. Acredita, velho. Acredita. Deixei fazer 15. E virei. Não sabemos. Lucas. Obrigado aí, viu? Um abraço pro Acre. O Christian. O Kaliga. Muito obrigado aí, ó. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem um dia de duas... Hoje a gente tem duas MD3. Eu não sei. Vocês gostariam? O jogo tá bom? Os senhores gostariam de ver um terceiro mapa? Não gostariam de ver um terceiro mapa? Pra vocês já tá bom? Já... O que você viu aí já é o suficiente? Ou não? Você... Você quer... Você quer mais? Você é guloso e quer mais? Então, mano... Eu não sei, velho. O meu nick... Tamo junto, velho. Gal, fiz um site que reuni links pra doação de todas as ONGs atualmente no Pantanal. O Twitter é Marcos M-E-L-N-I-K. Marcos Melnick. Marcos Melnick. Eu vou dar uma olhada, Marcos. O Henrique leva o Venti. Caba sendo explodido aí. Foi pênalti que eu vi. É eco deles. Caiu já o arte. A 5-7 tá muito forte, mano. É 5-7 e Tech-9, mano. O jogo aí é 5-7 e Tech-9, a P-2000 cantou, vindo, tomou. Que isso? Que isso? Os caras tão sem colete, produção. É round P-2000, 5-7 sem colete, USP. É 2x4, meu amigo. Joga essa cá fora, Cacerato. Joga essa cá fora e já pega a outra ali pra tu, mano. Meu amigo, mano. A gente vai ripar. Que barulho é esse? Eu vou tentar, mano. Eu vou, vou, vou resolver. Ó, 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 ó. Não. Beleza. Sim, sim. Sim, Yuri. É 2x2. E o rato, essa dupla é forte, velho. Mesmo 2x4 ali, você viu que tinha jogador de AK do time da Caos, que tinha conseguido furtar ali do TR. O Cacerato tá só esperando. Quem vai vir pelo Xuxa? Quem vai vir ali, ó, a 2. Caiu. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem um verpesse, terceiro mapa, velho. Terceiro mapa aí.